Em Teoflotone, uma ação da Polícia Militar prendeu um desafeto da justiça foragido desde 2020. Considerado um gerente de facção criminosa que atua na cidade, ele continuava a cometer crimes. A operação resultou em apreensão de dinheiro e duas granadas. O policial diz que a Operação Ad Sumos busca prender criminosos e prevenção a delitos. Isso já resulta em tranquilidade à população ordeira. Um homem de 22 anos, a princípio, sem nenhuma passagem pelo meio policial, mas que demonstra estar sim envolvido com as facções criminosas, e em especial a FTO, a considerar que ele estava naquele ambiente e retorna justamente para tentar resgatar o material que não havia sido encontrado, em especial as duas granadas militares que foram apreendidas. As equipes retornaram das ruas com mais resultados da Operação Ad Sumos, desta vez no bairro Matinha. Foram recolhidos quase 20 mil reais em dinheiro, drogas, celulares, munições e uma arma de brinquedo. Uma pessoa foi presa na abordagem. Temos também ali cadernos de anotações. O indivíduo preso nega a autoria de estar com essa quantidade de dinheiro. Mas nós não temos dúvidas a considerar o que foi apreendido e que demonstra a traficância no ambiente. O próprio liquidificador que está apreendido aqui, ele traz diversos restos de um produto químico, possivelmente cocaína, e eu tenho certeza que a perícia técnica vai nos dizer posteriormente o que estava sendo manuseado com este material, e que vai demonstrar também que sim, é material utilizado para a traficância e que está ligado diretamente com as facções criminosas. Após a prisão do foragido da justiça, considerado como um dos gerentes de uma facção criminosa em Teoflotone, a Polícia Militar realizou outra etapa da Operação Ad Sumos no bairro Matinha, com a apreensão de uma grande quantidade de dinheiro e uma surpresa para os militares, a apreensão de duas granadas. O infrator preso segundo o militar não tinha registros por crimes em Teoflotone. O resultado é esse que você está vendo, Elson. É um resultado positivo, agora com essa ocorrência exitosa, com uma quantidade considerável de drogas e que dá um novo prejuízo para essas facções criminosas, assim como a prisão do Fahen mais cedo, que vocês já trouxeram a notícia aí para a comunidade, que demonstra a nossa insistência e persistência em prender a todos esses indivíduos que estão com essa conduta, né, de estarem se degladiando aqui na nossa cidade.